Valeu rapaziada que tá chegando agora pra quem não sabe, meu nome é Xandão Sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra No final dos tempos deixa comigo Com o apocalipse só vai acontecer pros perdedores E você fala de você mesmo em terceira pessoa, que aqui é Xandão Meu Deus Xandão, a gente vai morrer Falei, relaxa que no fim da escuridão tem Xandão Se capotar, só segura no braço do Xandão que nem morre Valeu